Muito bem pessoal, o conteúdo aqui não pode parar, já vimos bastante aqui sobre o carrossel aqui e agora vamos dar continuidade, vamos seguir, vamos tocar o barco adiante dele porque a fila anda vamos pegar aqui um exemplo aqui agora, deixa eu fazer o seguinte vou pegar essa navegação aqui mesmo, deixa eu salvar aqui como o daqui então agora é o oitavo, pessoal vou mostrar agora a parte de tabelas certo, tabelas, que é um recurso bem interessante também, deixa eu salvar já aqui que é o seguinte, eu vou tirar aqui pessoal, essa parte aqui do navbar até eu vou deixar vou tirar aqui somente a parte do carrossel, aqui eu nem tenho carrossel mas que beleza, agora que eu vi que eu não tenho, tudo bem, então pessoal, oito tabelas, o que nós vamos fazer deixa eu abrir aqui, esse cara aqui então está fora, não preciso mais, esse cara aqui deixa eu abrir aqui olha só, o que nós vamos fazer já digitei aqui o fontes aqui, o exemplo oito, tá, para otimizar e vamos mostrar aqui a parte de tabelas, se você for olhar aqui aqui dentro do CSS, veja que ele já tem aqui, aqui onde é que está aqui, tables aqui o tables, está aqui ele, aqui nós temos aqui então um exemplo bem simples de tabela, certo, eu até já vou criar aqui uma tabelinha aqui vamos copiar esse cara aqui, o bom pessoal é que você tem aqui toda a ferramenta aqui disponível, então isso realmente fica muito fácil, vamos colocar aqui logo abaixo aqui do jumbo, ok, vamos botar aqui essa tabela aqui dentro isso aqui pessoal, eu já ensinei em detalhes lá nos meus cursos da parte de tabelas então o exemplo mais simples para trabalhar com tabelas é exatamente usando aqui a minha classe table bom, esse aqui pessoal é o exemplo mais simples de todos e aí, daí para frente é só a gente inserir os elementos como é que a gente faz para inserir? simplesmente a gente vai abrir uma linha aqui tl, já vou fechar essa linha aqui e aqui a gente vai abrir as minhas colunas então como é que a gente faz? é o t, pode ser o 1 aqui, th ok então por exemplo, vamos supor que eu fosse ter aqui uma aplicaçãozinha aqui mostrando aqui no meu caso e que eu quero fazer isso, eu estou muito relaxado mesmo, ainda não tive tempo mas eu quero fazer, por exemplo, os alunos querem pegar uma lista aqui dos cursos vamos botar aqui então uma lista dos cursos, onde vai ter aqui a descrição aqui do curso certo, a descrição do curso eu posso ter aqui não está aqui só o nome né, nome botar aqui categoria e preço nome nome, pode ter aqui categoria né e o preço certo, preço ok, somente isso então vejo que se a gente ativar esse cara aqui eu gosto, eu, eu, aqui ó, vejo que já trouxe aqui já eles, ó só pelo fato de usar esse ponto table aqui ele já trouxe isso aqui pra nós, né indicando deixa eu tirar esse cara aqui, ctrl s tá, tiramos aqui ele ficou uma coisa simples só o fato de colocar esse class table aqui ele já, o bootstrap já modifica isso aqui completamente pra nós tá ok? e aí, o que a gente vai fazer? vamos adicionar aqui pra cada linha aqui, vamos adicionar aqui uma nova linha aqui daqui um ctrl c e aí nós vamos estar trabalhando com isso tá ok? vamos adicionar aqui mais algumas aqui ok então pessoal, botei aqui três aqui depois a gente pode, de repente, até colocar mais alguns onde eu vou estar trabalhando com alguns deles por exemplo, aqui ó java se 1 categoria esse aqui é desktop daí esse aqui o preço é 129 até eu vou botar aqui agora com esse cara aqui no curso de angular que eu vou fazer que vai ser o próximo aí eu já tenho mais eu vou trabalhar com com formatação e tudo mais pra ficar melhor aqui os valores tá ok? daqui então agora PHP esse aqui é web né web o preço aqui é também 129 aí eu vou ter um curso aqui então chamado por exemplo mobile um mobile com Delph né? então a categoria mobile e aqui eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou acrescentar vários aqui eu vou acrescentar aqui vários offline aqui e eu já volto pra continuar pronto já fiz todos eles aqui lembrando pessoal que isso aqui agora a gente tá fazendo ó veja que ele trouxe aqui essa lista aqui ó ficou show de bola né? e agora eu estarei trabalhando com vocês lembrando pessoal que isso aqui obviamente né? se você for ir minimizando aqui totalmente responsivo aqui normal tá? claro pessoal que aqui a gente tá fazendo tudo no braço no próximo curso que é o Angular vocês vão ver como fazer pra gente trabalhar com com JavaScript usando o Angular e com muito menos código você preencher os dados realmente é muito interessante mas vamos ao que interessa então é o seguinte vejo que nós temos essa lista aqui essa aqui é a mais comum de todos tá pessoal? a partir daqui você pode estar melhorando com outros recursos com outras possibilidades pra ficar isso aqui melhor esse aqui é uma lista extremamente simples na verdade é um básico tá? mas por exemplo você poderia melhorar esse cara aqui vamos ver como é que tá aqui desde que eu tenho esse cara aqui que tá todas as mesmas cores aí a gente poderia vir aqui tá aqui esse cara aqui ó cerumina strip vamos ver aqui como é que vai ficar ó opa deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui deixa eu ver aqui ah claro é que eu tirei aqui o o que que faz é que eu tirei aqui tem que ter mais um table peraí table essas coisas não é a coisa que a gente faz toda hora né o que que ele ficou eu não sei se vocês conseguem perceber mas ele ficou aqui umas linhas zebradas aqui ou seja eu vejo que aqui tá uma cor aqui tá outra aqui tá outra aqui tá outra e assim por diante tá ok? e assim nós temos muitos recursos que você pode estar implementando por exemplo ah daqui a pouco tu quer acrescentar aqui a borda também certo? vamos lá vamos acrescentar uma borda aqui table bordered ok? salvamos aqui aqui ó vejo que ele acrescentou tá vendo aqui a coluna a borda aqui agora ele tem a borda certo? vejo que por exemplo eu tô caminhando aqui com o mouse passando por cima deles né se tu quiser por exemplo que ao passar com o mouse ele também modifique a linha também tem essa opção é só acrescentar aqui o table over onde é que tá aqui? table over esse cara aqui agora com isso ó quando você passar com o mouse tá vendo aqui ó ele vai selecionando ele vai selecionando a linha aqui como um todo então pessoal são recursos aí muito interessantes que tem aí que tu pode estar adicionando aqui na tua implementação tá certo? você ainda pode estar modificando pessoal aqui as cores por exemplo lá de uma determinada coluna de uma determinada linha vamos pegar essa primeira aqui ah deixa eu voltar aqui pras orientações esqueci de voltar aqui a gente vai fazendo que isso aqui a gente já fez tanto na vida né em vários cursos que aqui ó tá vendo aqui ó aquilo que eu falei que ó table border certo? over aqui pra tu condensar se tu quiser aqui as cores olha só aqui aparece ó tá vendo aqui se tu quiser por exemplo que fique aqui nessa cor aqui ó pode usar aqui um ponto sucesso aqui e ele vai indicar então uma cor positiva uma cor verde e assim por diante um warning um active certo? então basta você vir aqui botar aqui um class aqui e botar qual que você quer eu quero o sucesso né? não encontro essa aqui você vai vir aqui tá? e vai não ficou deixa eu olhar o que eu fiz errado aqui assim puxa tá louco tia então você vai aqui ó mudou aqui a cor dele certo? e aí quais são as cores? tu vem aqui e olha as cores aqui eu quero dali a pouco dali a pouco você colocou aí uma legenda pessoal aqui todos os que são azuis né? todos que são na cor azul são são últimos lançamentos por exemplo tu poderia criar uma categoria uma legenda alguma coisa nesse sentido tá certo? então vamos lá tudo que for azul então vem aqui então aqui vamos ver o que é lançamento aqui é esse é esse cara aqui que é lançamento tá certo? esse cara é lançamento então vamos voltar aqui na cor azul então o class dele é pra azul então é o info certo? e aqui também vamos fazer a mesma coisa que também é lançamento um outro aqui certo? então tá aqui esse cara aqui também é lançamento ctrl s aqui vamos atualizar ele aqui certo? ó tá vendo esses dois aqui são são lançamentos e aí a gente poderia colocar aqui assim ó verde tal vermelho são os javos antigos por exemplo deixa eu pegar aqui esse javos vai ser bem antigo então esse cara aqui a gente poderia colocar na cor vermelha qual que é a cor vermelha aqui? é o danger esse cara aqui então esse cara aqui a gente poderia botar aqui na cor vermelha e assim o pessoal fica fácil aí e muito rico aí você estar trabalhando aqui com tabelas lembrando pessoal que no meu curso que já vai ser né lembrando pessoal que no meu curso de angular a gente vai trabalhar com isso aqui de forma melhor ainda a gente vai estar integrando os dois aí vai ser show de bola aqui ó tá vendo aqui e aí só seria botar a legenda aqui em cima né vermelho antigo azul últimos lançamentos e assim por diante tá certo? um grande abraço até mais e tchau e aí